Na casa eu só vou levar o violão e o nosso cachorro E se alguma manhã a gente não se separa Mas se a gente não notar posso beber, posso chorar E até ficar no choro Eu esqueci a letra agora Beijo galera linda, até a próxima, na próxima vez eu leio o roteiro É isso aí galera, estamos aqui Mais um show aqui internacional em Miami Miami Beach, só falta beach, só falta praia Mas é um parque um pouco afastado aqui em Miami E eu acho que vocês vão gostar muito de vir aqui um dia Na verdade é no fundo da nossa residência, isso é o nosso quintal Bom, é uma surpresinha aí pra quem vim nos visitar Nem sempre, só vindo mesmo Beijo galera, até o próximo Beijo me liga, me segue no Do it's Woo!